Após a BID superar a nossa maior montadora de carros aqui do Brasil, a Toyota, em números de venda de carro elétrico e híbrido aqui no Brasil, ela inovou mais uma vez. Agora para a 24, ela vai trazer um modelo compacto que realmente vai inovar esse mundo automotivo eletrificado aqui no Brasil. Por que? Este carro vai ser mais barato que HB20, mais barato que Onyx, mais barato que veículos de entrada a combustão aqui no Brasil. E o carro promete muito, porque é super completo, ele tem realmente tudo. Durante esse vídeo você vai conhecer esse carro na íntegra, vai conhecer também o que foi que declarou o CEO da BID aqui, quais são os planejamentos para o Brasil. Tenho certeza que você vai curtir esse vídeo. Antes de iniciar, eu vou te pedir, amigo, amassa o like aí, que é importante para nós. E se você chegou agora nesse vídeo, não está inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo que você recebe o conteúdo novo que a gente coloca todos os dias aqui. Conta para mim de onde você está assistindo esse vídeo. Novo carro elétrico chinês chega ao Brasil em 2024 com preço igual ou menor que a HB20. Hoje, dessa vez, a BID inova mais uma vez, né? Lembrando que ela, no ano de 2023, já ultrapassou a nossa marca mais famosa do Brasil, que seria a Toyota, em números de carro híbridos e elétricos vendidos aqui no Brasil. Então, agora, ela não quer continuar só com essa marca não, ela quer inovar e agora vai trazer o carro mais barato que vai ser vendido aqui no Brasil com preço de HB20. O nome desse carrinho é BID Segal. E eu falei para vocês carrinho por quê? Porque ele é um hatch compacto, tá? Vou mostrar para vocês aqui durante o vídeo como que ele é por fora, como que ele é por dentro. Mas é um carrinho, assim, muito bonito, né? E ele realmente entrega muito mais do que a concorrência. É um carro que vale a pena comprar, né? Para relações públicas da BID no Brasil, em Ricaran, o Segal é um carro de entrada com capacidade de mexer com o mercado. O representante da marca chinesa vai além. Afirma que a espera conseguir tornar os preços ainda mais competitivos com a fábrica aqui no Brasil. Porque eles estão, sim, gente, colocando a fábrica que era da Ford lá em Camaçari, Bahia, para produzir a partir de 24. Não sei se é no segundo semestre, mas eu sei que ela vai funcionar. E aí, este carro vai ser nacionalizado, vai ficar mais fácil, né? Porque nacionalizado vai ser adaptado também para o piso que a gente tem aqui no Brasil, para o calor, para as coisas que são diferentes, né? Cada país é de uma maneira diferente. Inclusive, os impostos também, né? Porque a gente sabe, né? Que haviam pedido volta dos impostos, o carro elétrico aqui, a Anfávia estava brigando muito por isso. Não conseguiu até agora e parece que não vai conseguir mesmo. E a BID promete dar o troco, trazendo este carro, que é o carro mais barato que ela tem no mundo. Ela vai trazer para vender aqui no Brasil, tá? Ele está abaixo do BID Dolphin, mas é um carro completo. Ele entrega muito mais do que a maioria. Então, meus amigos, agora eu vou mostrar para vocês qual que é o tamanho deste carro, o comprimento direitinho, né? Largura, altura, tá? O modelo de entrada da BID, ele tem 3 metros e 78 de comprimento. Ele mede 1 metro e 75 de largura. Corrigindo, 1 metro e 71 de largura. 1 metro e 54 de altura. E 2 metros e meio de entre-eixos. Esse número é maior que o Renault Quilde. E tem o entre-eixos igual ao de um Fiat Argo. Só para vocês terem ideia, né? Lembrando que o carro elétrico não tem túnel. E por isso ele dá mais conforto ali para quem senta atrás, né? Cabe até 3 passageiros num carro compacto desse, no banco de trás, com bastante conforto. O carro é vendido lá no exterior com duas configurações de motor elétrico de 75 cavalos e autonomia de 305 quilômetros. E um híbrido que gera até 102 cavalos de potência e autonomia máxima de 405 quilômetros. O BID Segal conta com uma tela central giratória de 10.8 polegadas, né? É aquela tela que tem no BID Dolphin, é igualzinho. Central multimídia, airbags frontais, laterais, controle de estabilidade e assistência de estacionamento no modelo básico. Esse é um modelinho de entrada. Completíssimo. Com absoluta certeza, né? Vai fazer muito sucesso esse carrinho aqui no Brasil, porque se comparar com os concorrentes, ele entrega muito pelo preço. E a BID, agora, né? Recentemente em BH, ela já declarou, não, né? Ela começou a colocar novas concessionárias, sabe? A primeira concessionária da BID em Belo Horizonte completou um ano. E nesta quarta-feira, a gigantesca chinesa, fabricante de veículos elétricos e híbridos, já planeja abrir mais 21 concessionárias em regiões diferentes de Minas Gerais. Cidades e regiões sul, leste e norte do estado, devem fazer parte da expansão prevista para ser concluída até final de 25. Meus amigos, estou falando para vocês de Minas Gerais, né? Porque a matéria colocou dessa maneira, mas só para vocês terem ideia, né? Esse é o número de concessionárias que vai ser aplicada em Minas Gerais. Mas lembrando que a BID, né? Vem expandindo suas concessionárias no Brasil inteiro. Então, com absoluta certeza, o número de concessionárias que vão ser colocadas a partir de 24 aqui no Brasil vai surpreender muita gente. Até por isso, né? Que ela vai ter um pós-venda melhor. E é por conta disso que a BID conseguiu superar até a nossa montadora mais famosa que é a Toyota, em número de vendas de carros híbridos aqui no Brasil. Sabe? Porque ela realmente, ela dá um pós-venda. É diferente de outras marcas que já chegaram aqui e não tinha pós-venda. Essa marca promete fabricar carro e vai fabricar, né? A partir de 2024, mas também promete um pós-venda bem legal. Um carro que vai chegar com valor parecido a HB20, a Onex, o Renault Logan, entre outros. Um carro elétrico ou híbrido, com absoluta certeza, eu acho que ele vai bater recordes de recordes de vendas, né? Agora, eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui, que ficaram na matéria até agora. Conta pra mim se vocês acham que esse carro faz sucesso e você está esperando ele chegar pra comprar um. Eu gostaria de saber também. E não deixa de contar pra mim de onde você viu o vídeo. Descer aqui embaixo pra visitar a nossa página na Amazon, que temos bastante coisa relativo a carro. E também há coisas relativo a sua casa, roupa, o que você quiser. Tem lá, né? Qualquer coisa que você comprar, você nos ajuda a continuar mantendo o nosso canal funcionando aqui todos os dias, né? Porque a gente não tem patrocínio. E pode ter certeza que dentro do site da Amazon, tudo que você comprar vai ser o mesmo preço. Mesmo que você não estivesse usando o meu link, você pode comparar, que é o mesmo valor. Mas nos ajuda. Porque comprando por aqui, a gente recebe uma comissão pequenininha. Mas já vai ajudando, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Obrigado e todo dia tem vídeo novo aqui.